O grande dia chegou Passa um filme pela minha cabeça Os meus olhos começam a lubrificar Acho que estou emocionado Oito anos, seis meses, vinte dias Ufa, me superei Bati todos os meus recordes com você E olha que tudo era uma questão de pegar e não se apegar Onde eu tinha prato de validade Mas nada era por acaso E ali estava sendo escrito o primeiro capítulo da nossa linda história de amor Há quantas histórias Rimos, choramos, decepcionamos e amamos Todas essas oscilações já faziam parte do plano de Deus para nossas vidas E graças a Ele Estamos aqui Hoje, celebrando a nossa vida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Me lembro que incontáveis vezes pedi em oração ao meu pai Que não permitisse que eu me casasse com uma pessoa errada E aqui, olhando para você nesse altar Perante toda a nossa família Eu percebo o quanto Ele é fiel Deus, desejo para nós Que Deus seja sempre o centro das nossas vidas A nossa base sustentadora Que a nossa relação Tenha paciência Ai meu Deus O cuidado E o amor seja sempre o nosso alimento diário Que o perdão e a resignação Venham sempre com força em qualquer situação difícil Eu te amo muito Muito, muito e pra sempre Eu te amo muito 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 Obrigado.